De fato, eu fico muito feliz de poder retornar aí a comunidade, a paróquia, sendo que 11 anos atrás que eu estive aí na paróquia, fiquei um bom tempo aí, e agora, depois de um trabalho em outras paróquias, em outros lugares, a congregação pediu que retornasse aí para dar continuidade a esse trabalho bonito, que parte do Silvano tem feito, e a gente sempre coloca à disposição da comunidade, da comunidade paróquial, e sabendo também que essa tarefa não é uma tarefa minha, é uma tarefa da congregação, e por isso nós vamos estar aí também em comunidade com outros irmãos, para dar continuidade a esse trabalho aí na missão que a igreja e a congregação nos confiam. Bom, eu fiquei aí no período, na virada do ano 2000, uma fase de oito anos, sete, oito anos que nós trabalhamos aí, naquele tempo, teve uns padres também, uma vez, né, padre Reinaldo, padre Capraço, padre Pio, padre Henrique, padre Vinícius, então foram outros tempos, né, e depois disso eu fui para uma missão do Paraná, do Paraná, Belo Horizonte, Belo Horizonte, aqui no Vale de Guitinhonha, e agora esse novo trabalho aí é continuar com esse trabalho aí na paróquia novamente. A decisão é de março, né, não tem a data ainda, mas nós temos que ainda fechar aqui algumas questões aqui na paróquia, também esse período do padre Silvano aí, da área do Ponte Lujá, do seu trabalho, e depois a gente retomar em março. Obrigado. Obrigado.